Música Você quer construir, reformar ou decorar a sua casa para entrar com o pé direito em 2012? Então fique ligado nessa oportunidade que o Empresas e Gente de Sucesso mostra com exclusividade para você. Música Já faz três anos que Teresópolis recebeu pela primeira vez a feira Sua Casa de Caranova. O evento, que foi um sucesso total de público e de vendas, reuniu num único lugar 40 empresas especializadas na venda de artigos para construção, reforma e decoração. Os expositores montaram estandes cheios de novidades. A Caixa Econômica trouxe uma mini agência onde tanto empresas como pessoas físicas puderam fazer o cadastramento do ConstruCard. O público compareceu em massa e adorou a possibilidade de comprar de forma facilitada não só materiais de construção, como tudo o que havia de mais moderno na época para reformar ou ampliar a casa. No dia a dia você não tem tempo de escolher. Aqui você olha, você tem uma base onde qual é a loja que você pode ir, né, com material mais bonito. E aí você escolhe aqui, você já sabe onde vai, porque você teve o panfleto. Vim trazer a família para poder ver também as novidades, né, que está tendo no mercado. Eu adoro cozinhas, salas, essas coisas assim, bem gostoso de se ver e poder comprar também, né. Por conta do sucesso do primeiro evento, a Caixa Econômica Federal decidiu lançar a segunda edição da feira Sua Casa de Caranova, agora em dezembro. O evento vai acontecer nos dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro, na Avenida Feliciano Sodré 829, no centro da cidade, bem em frente à CEDAI. Está sendo muito prazeroso estar aqui em Teresópolis fazendo a segunda, né, porque a primeira foi maravilhosa. Foi espetacular, o retorno foi muito grande. Quem for à feira vai encontrar as lojas comerciais daqui do seu município. E cada uma mostrando o melhor que tem. Outro grande objetivo do evento é a divulgação das vantagens do ConstruCard, um cartão da Caixa Econômica Federal específico para quem tem planos de construir, reformar ou ampliar a casa. Com o ConstruCard, é possível adquirir do básico ao acabamento. Criado em julho de 2004, esse cartão magnético já beneficiou milhões de brasileiros. Os lojistas cadastrados para vender os seus produtos através do ConstruCard também são beneficiados, já que podem aumentar suas vendas através das facilidades que os clientes têm para comprar seus produtos através do cartão. Ele viabiliza, assim, a construção, reforma, ampliação através das linhas de aquisição de material de construção, né, Sem ter destinação específica para imóvel só daquela pessoa, não precisa de comprovar a propriedade do imóvel, então isso abre um leque maior de pessoas que podem ser beneficiadas. E, além do mais, o limite de crédito dele é muito maior do que outras linhas que a gente tem. Ele não tem garantia específica, né, então ele é uma linha de crédito sem garantias, com taxas de juros bem baixas. De acordo com a gerente geral da Caixa Econômica em Teresópolis, Mônica Coutinho Ramos, a expectativa da Caixa com o evento é injetar na economia de Teresópolis mais de 35 milhões de reais. Nós conseguimos a disponibilização do recurso de 35 milhões, né, a ser comercializado no município de Teresópolis e arredores, e que a gente não pode deixar passar, né, porque, afinal de contas, é um número bem significativo e eu acho que o município merece isso. Se essa quantia está vindo para cá, quem vai crescer com isso? São as pessoas, são os comerciantes que são credenciados no nosso Conte Card, né. O cliente vai vir aqui, vai ter o seu crédito aprovado, vai lá na loja e vai comprar. Quer dizer, isso é bom para todo mundo. Os empresários que participaram do primeiro Sua Casa do Caranova estão animados com a realização deste novo evento. A grande sacada da primeira-feira foi numa época em que os recursos estavam escassos e a Caixa, com esse grande volume de recursos, trouxe para Teresópolis e a gente tinha até uma visão de que iria diminuir um pouco as vendas e com a entrada do ConstuCard as vendas se mantiveram estáveis e até aumentaram. Nesse período, final de ano, início de ano, é um período que nessa área de material de construção já tem uma queda de venda. Então, se você tem um incentivo de um financiamento que está injetando aí 35 milhões para a cidade num período em que você está em queda, eu acho excelente, porque você vai ter uma alavancagem exatamente para sair dessa coisa de queda de venda nesse período. A segunda edição da Feira Sua Casa de Caranova, em Teresópolis, faz parte de um projeto bem mais amplo. A partir do mês de dezembro e durante todo o ano de 2012, 14 municípios do leste fluminense estarão reunidos em torno de um projeto. Como aproveitar da melhor forma a atual fase de desenvolvimento do Rio de Janeiro, agregando valores interessantes ao seu patrimônio e transformando sua casa ou terreno em um bom investimento. A Feira Sua Casa de Caranova faz parte do Circuito Construcar de Centro-Leste Fluminense e estará na agenda da população de Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, além de outros 11 municípios do estado do Rio. O objetivo da gente fazer essa feira agora é incrementar as vendas neste período para que isso não venha a acontecer só depois do carnaval. que a pessoa consiga realizar o sonho da reforma, da ampliação antes do carnaval, se programar e fazer isso antes que o ano efetivamente comece. Nós queremos que você saiba, você consumidor, para o consumidor que vai até lá, que ele não vai perder tempo. Ele vai chegar, ele vai ver coisas interessantes, ele vai sentar ali com a pessoa que é o dono da loja, ou da loja de tintas, ou de pedras, ou qualquer outra coisa, onde ele vai poder negociar na hora, ele vai poder preencher o que tiver que preencher. Isso a agência, logo na segunda-feira seguinte, já vai estar fazendo o processamento disso. Quer dizer, acho que todos podem ganhar. Além disso, é claro, vai ser um espaço muito gostoso, não vai ser nada muito apertado, com muita gente, não. Um espaço que você vai poder sentar num stand e conversar tranquilamente, aí com uma pracinha de alimentação, eu posso tomar um cafezinho, entendeu? Enfim, isso é a nossa feira, isso é o Sua Casa de Cara Nova, esse é o Circuito Construcante. Espero que você tenha gostado dessa edição. É sempre bom lembrar que você pode acompanhar os nossos programas pela internet, no nosso portal, ou se preferir, direto no nosso canal no YouTube. Saiba também tudo o que acontece nos nossos programas, através das principais redes sociais. E não desliga não, porque em seguida eu volto com mais uma edição do programa Saúde, Beleza e Bem-Estar. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri